Pronto, a Carla deu o que eu quis dizer. Quando ela começa a falar... No episódio de hoje, a Carla vai ensinar como fazer a sobremesa de banana... Como é que é o nome de sobremesa? É gelado de banana. Gelado de banana, banana gelada. Vai lá. É porque eu fui lá no espanhol. Ingredientes. Não vou falar, só preciso falar de banana. Não fala, vai. Pão. E é pão. Não, vai. E o pão, pega a faca, vai. Ensina pra gente como é que passa... Como é que passa manteiga na banana. Não, não vou falar mais nada. Igor. Ei. Deu um chute.